Fica atento, em seguida, 3-3, Leandro e Radugado. Opa, seu 3-2, o Zabimbo já partiu. Alô, Leandro, Radugado, em seguida, se desfile, agora, Rosinha, perto, bola, Rosinha. Foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi ali, foi ali, foi ali, foi ali, foi ali, foi ali, foi lá. Pode, Chambu, entor. Ainda fez agora, 3-3, Leandro e Radugado. Ei, Leandro, Radugado, com o braço, as que estão lá? Ei, macho. Ai, 9-1. Ainda fez agora, 3-3, Leandro e Radugado, a delegação que se apresenta. Ei, TV.